Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui agora na Espanha, que é de madrugada, que são duas e quarenta madrugada, mas tudo bem. Companheiros, vocês que assim seguem meu canal, algumas pessoas que seguem meu canal, tá bom? Estão inscritos, eu queria pedir a vocês que me seguem, que se inscrevam, tá? E se você já está inscrito, compartilhe com outras pessoas, tá bom? E também seria importante deixar um comentário, nós estamos lutando para que o nosso canal cresça Porque o nosso canal, nós trabalhamos com informações, tá? E combate às fake news A intenção do nosso canal, para quem não me conhece, né? Eu sou Romário Pablo Rã, eu sou líder do movimento Justiça Humana, tá? E o nosso movimento, ele luta pela união da base, tá bom? Ele luta pelo mundo melhor através da conscientização, tá? E a informação também Então, nosso canal sempre fez um combate às fake news Tentando trazer informação à população, tá? E tentar mostrar o melhor caminho para a sociedade Eu moro aqui em Barcelona Mas eu saí do Brasil, mas o Brasil nunca saiu de mim Eu sou brasileiro e penso um dia voltar para a minha terra Mas eu não quero voltar para um país destruído Eu quero voltar para um país onde eu posso ser feliz E também quero deixar Eu não sei até quando vou poder viver Mas eu espero chegar aos 90 anos, né? Mas eu não quero deixar um país como que muitos querem fazer Sem Amazônia Sem instituições Ou pior, sem direitos humanos e sociais, tá? Então, nosso movimento Justiça Humana Temos feito uma luta em parceria com partidos de esquerda Em parceria com outros movimentos Núcleos E companheiros que fazem uma parceria pela luta A gente faz uma luta para tentar Fazer com que a luta social possa ser possível E ela é possível, tá? Então, nosso canal tem esse tema De tentar levar informação para as pessoas Tá bom? E trazer conhecimento E desmascarando também as mentiras e as fake news Tá bom? Então, quem não foi inscrito Volta a repetir Se inscreva Quem já foi inscrito Compartilhe Deixe sempre um comentário, tá bom? Colabore com o nosso canal Tá, pessoal? Então, quero agradecer a todos vocês, tá? E muito obrigado E seguirei fazendo vídeos E esperando a colaboração de cada um de vocês, tá? Até logo, pessoal